Fala galera, tô começando aqui mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou tá aqui ensinando vocês como lubrificar seu freio freio V-brake e depois mais pra frente eu ensino como lubrificar o freio a disco hoje eu vou tá ensinando vocês a lubrificar o freio V-brake e bora olhar pra bike lá e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal e partiu bom galera, vocês vão tá aí precisando aí de um paninho da graxa, do óleo mineral esse óleo aqui, deixa eu ver que marca que é do óleo Singer de uma alice 5, não, alice é, de uma alice 5 5? peraí que eu vou... é, de uma alice 5 de um cabo de aço aqui eu tô usando o cabo de aço traseiro, mas não tem nada não e vocês vão tá precisando de um canduíte com essa pecinha aqui aí, bora lá bom galera, aí vocês vão tá pegando o cabo de aço aqui aqui, cabo de aço aí vocês vão tá passando aqui um paninho nele passou o paninho, pode passar de novo mas o meu aqui tá bem, ele tá bem limpinho aqui aí aqui agora vocês vão deixar aí de lado aqui e vai pegar o óleo, óleo mineral aí você pega aqui o óleo aí você tem um buraquinho aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver tem um buraquinhozinho bem aqui, ó aí vocês vem cá e coloca o óleo mineral eu faço assim uns três gotinhas aí, tá bom senão, como o canduíte é curto, ele vai descer vocês fazem assim, ó pode descer, pode voltar de novo aí vocês deixam ele quietinho aqui, ó aí vocês vem aqui no cabo de aço aqui, ó aqui na pontinha dele que vocês pegam a graxa põe no dedo assim, ó e vai só correndo devagarzinho a graxa no cabo de aço, ó aí se a graxa acaba de novo, vocês voltam pegam mais e passam como o cabiaço aqui tem uma ondulaçãozinha aqui não sei se vocês estão vendo aí aqui vocês vão pegar o alicate aqui e desentortar agora você pode ter passado a pose, né você ter passado a graxa e o óleo aqui dentro do do canduíte aí vocês vão tá colocando aqui o cabiaço aqui dentro aí o meu garrou aqui, ó ele não vai mais aí o meu, como ele garrou eu vou ter que tirar isso aqui, ó ele tá bem aqui, ó agora deve ir ó, ele perrou, ó não vai provavelmente pode ser aqui na ponta que eu não quero vir é aqui, ó porque eles tem esses rebitezinhos aqui, ó aí dura mais aí eles não querem entrar aí vocês querem batendo esse aqui vai entrar aí vai passar vai chegar ah, passou aí após eu ter passado vocês puxam, né o cabo de aço puxam e ficam fazendo isso aqui, ó fazem isso aqui umas três vezes aí vai ter pegado bem a graxa, né eu tô aqui limpando meus dedos aí após isso vocês vão tá ali colocando ele ali na manete ali aí o meu aqui eu vou ter que tirar de novo e colocar o reguladorzinho aqui só que como eu não tenho um regulador eu vou tá colocando aqui um reguladorzinho de antena aí eu vou tirar aqui vou tá colocando e eu já volto ali instalando o freio ali na manete bom, rapaziada aqui, ó já coloquei, né o reguladorzinho de antena que é o reguladorzinho original esse aqui, ó mas aí como eu não tenho eu vou tá usando esse aí aqui da manete aqui, ó aí vai ter um buraquinho aqui, ó não sei se vocês estão vendo acho que não dá pra vocês verem, não aí, ó deu, deu, deu aí vocês vão tá pegando o cabo de aço e vão tá colocando aqui, ó ó lá, lá no buraquinho vocês colocou passei nesse reguinho passei nesse reguinho que tem aqui da manete aí após vocês terem colocado vocês vêm aqui, ó e puxam o cabo de aço o canduíte puxam o cabo de aço assim, ó puxam esse de jeito assim, ó aí vai estrigar ali, ó aí o próximo passo vocês vão vir com aquela pecinha essa aqui como eu mostrei vocês esse aqui, ó aí vocês vão vir com ela aí vocês vão tá pegando aqui, né o cabo de aço aí vão tá colocando ela aqui, ó aqui, ó passei, ó passei ela aqui, tá vendo? ó aí vai dar certinho aqui aí vocês vêm aqui, ó aí tem essa voltinha aqui, ó não sei se tá dando pra vocês verem, ó aí vocês vêm aqui, ó peraí, tá difícil aqui aqui, ó e vão tá colocando ela aqui dentro aqui, ó aqui, que aqui apertou aqui eu já coloco ela aqui e já vou pra vocês bom, galera após vocês terem passado essa pecinha aqui, ó aí tá vendo? ela vai aqui até uma abraçadinha aqui encaixa lá aí vocês passam aqui, ó enfim, no buraquinho aí aqui vocês trocam esse reguladorzinho aqui, ó tá vendo? essa pecinha minha mão tá na frente aqui, ó esse reguladorzinho aqui, ó o meu aqui tá ele tá espanado essa pecinha aqui, ó onde é que vai a alicinha que tá espanada aí como eu tenho outra ali eu vou trocar aí eu vou pegar o outro ali e volto com vocês bom, galera aqui, ó já peguei o parafuso que é um pouquinho grandinha aí mas vai dar aqui, ó tá vendo? aí eu vou puxar aqui você coloca ele aqui, ó atrás dessa pecinha aqui, ó aqui, ó atrás da roelinha aí você puxa ó lá tá vendo? aí você puxa e prende aqui eu já volto com vocês aí eu vou mostrar aí vocês vão ter uma base como é que é bom, rapaziada esse seu freio tem que tá assim, ó desse sentido é o pneu careca que me sobe minha formiga aí aqui isso não é o sentido de hoje, não aí hoje o freio é assim, ó aí tá vendo? você tem que deixar assim o freio rente com a parede aqui do garfo aqui, ó passar um pouquinho não tem problema não porque às vezes guardar a chuva de salda aí dessa tá errado aí aqui o freio tem que ficar assim aí tá vendo a sapatinha de freio aqui, ó não sei o que tá meio ruim aqui, ó qualidade aqui, ó mas ele tem que pegar nessa certinha aqui, ó ele não pode tá pegando nem no pneu e nem pra baixo do ar igual tava antes, ó aí você tem que regular aqui a sapatinha de freio aqui, ó mas como a minha tá regulada aqui, não gasta, não bom, galera foi esse o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado depois eu vou trazer mais uns vídeos pra vocês verem raiando roda pra vocês verem raiando roda desempenando e tal mas esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o like no vídeo compartilha inscreve no canal tamo junto valeu, a nós e fui!